Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu quero perguntar. E dessa vez aqui mais um videozinho, mais um para o nosso querido. Yo, quem não está com essa sériezinha, né cara? Sim, vamos lá, véi. E aí galera, gente? Claro, eu pedi pra deixar aquele likezão. Antes de se inscrever aqui embaixo do canal, ativar o sininho muito importante, e também é claro que vocês se tornarem um membro aqui do canal, né mano? Com certeza, quem puder se tornar um membro vai ajudar demais. E acesso a mais de 710 exclusivos, tudo canal de forma antecipada. Então vale muito a pena. A todos os membros, muito obrigado, tá? Agradecer ao Luiz pela força. Agradecimento mais especial ao Gabriel, que é a lenda do canal. Muito obrigado, ajuda demais. Bora lá, né véi? Exato, mano. Como foi? Muito bem, cara. Muito obrigado. Isso foi incrível que você aprendeu, né? Temos agradecido com vocês, a gente não teria aqui. Então, muito obrigado. E sim, cara, sem mais delongas, mano. Bora lá. Vamos lá, cara, chinês. Então, let's go. Ah, vamos lá, véi. Um, dois, três. Vai. Um, dois, três. Um, dois, três. É, a gente viu que tava bem pra... Pra ela, né? Que ela tava virando a luta, né? Sim. Ah, ele tinha bufado, né? Aham. Ah, ele terminou assim, by the Fire Factor. Aham. Imagina que fora seria dessa, se ela voltasse no tempo, tá ligado? Ah, seria da hora, mano. Não é o anime, né? Caralho, mas é como se fosse, mano. Ah, ela tá... Ela tá adiantando ela, mano. Caralho. Original. Ah. Caralho, da hora, tá? É. Ah. Invencível também, acho que é demais, né? Ela segura assim. Ah. Ah. Acho que invencível ela forçou um pouco, né, mano? Aham. Ah, volta, é, mano. Pô, tá muito da hora esse efeito, mano. Ainda mete a bombinha, depois... Ah, mas não tem chance, cara. Já vai ser feito de otária. Vai dar alguma coisa pra ela não ganhar. Acho que não, mano. Acho que é... Aqui acabou mesmo. Ah lá. O que que eu disse? Ah, eu me peroro, mano. Nunca falha, velho. Pode falar. Ah. Tem que ir pra cima, então. Ah, tem que aproveitar rápido, senão. Ah. Tem que ir na flor, meu Deus. Agora ficou parelho já, o jogo de novo, né? Ah. Pô, mas tá da hora, mano. Essa é a melhor luta do anime até agora, mano. É o real mesmo. A mena chão. 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 vai empatar não, nossa ela ganhou, caramba eu não esperava que ela fosse ganhar eu não esperava que você chorou. Chora aí também, velho. Eu adoro esse anime, mano. Quando seus favoritos é esse. Com certeza. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Faz bem uma competição. Quando é amigável faz, né? Não. 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 Eu acho cara também são rívalo. É, com certeza, né? Caramba Nossa, enfaixou tudo Ela fez um intensivão, né? Pra poder Gasta o Rey, né? Senão ela ia tomar um pau na hora do campeonato É Tchau Imagina ele mandando Não, foi da sorte Caramba Se ele fosse um bom troll Ele faria Só pra tirar uma onda com ela Você faria? Faria Tamanho da faixa O giz, quer dizer Cadê a outra? Não tá aí também? A outra também Ficou machucada Porra Ah, já deu um time skip É, você não sabe que o giz Trico é disso Não Tá legal Os detalhes da faixa na mão As pernas O rosto É, tá bem feito Cara, chama muita atenção Por que ela não fica na plateia olhando? Ela fica Na saída Onde que só dá ela, tá ligado? Olha aqui Eu não tirei O que foi? Eu não tirei É, eu não tirei É, eu não tirei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, meninos. Tchau. Alice aí, mano. Sempre tem, né? Costuma ter referências. Ah, outro bagulho de canto. É, perguntava que eles estão aí, né? É. Ah, mas só destruía. Típica, mano. Ainda que dera uma censuradinha boa, porque eles... ...em essas mãos de cabeça, assim. Ah, então. Tchau. 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 E aí, acho que vai dar alguma coisa com ela, para ela ser destompada tão forte, assim. E o poder dela era bom, hein, mano. Previa um pouco o que o cara ia fazer. Ah, sempre tem meio de café. Ah. Ah. Sempre tem um festival, né? A gente já está acostumado nos animes, né? Cara, e o que eu mais lembro desse bagulho de meio de café, de festival, assim, é o do... Tem o do Nagatoro. Que eles invertem, eles põem os caras para ficar de gatinho. E tem o do... Daquele... É... Assassin... Assassin... Assassination Classroom. Isso. Não é o Nagatoro, é o do Comissan que inverte, mano. Ah, o do Comissan? É. É. O Nagatoro também... É, mas o Nagatoro também tem um, é de meio de café, é verdade, eu lembro. Que eles fazem um... Eu acho que tem, se não me engano, agora. Ah, vai botar ele de... Vai botar ele de mate, querendo saber. Hum. O Barashi é outro anime que é exclusivo dos membros, né? Ele não se controla, né, cara? Nossa, Made in Heaven, mano. É. Caramba, véi, isso é uma referência de George. Eu falo, eles falam... Mano, você me faz referência a George, cara. Os caras fortão ali que tem, mano, é tudo referência a George, cara. Todos não, mas... Tem o Zeppelin lá, o cara com a cartolinha igualzinho o bigode. Tem o cara com o cabelo pra Narefa. Hum. É. 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 Realizou o seu sonho. Tratamos bem, Zelo. É. É, rapaziada. Queria me ensinar no coração puder seu like, Zão? Quer que está fazendo alguma coisa? Não… Olha, senhor pastor, muito obrigado e valeu. Falou. Bom, aqui ficou um agradecimento mais que especial pra Lenda, o Estouro, o cara é um... Meu! Sem palavras pra ele! muito, muito obrigado Gabriel, valeu pela força insana aí no canal, membro estouro fica aqui o nosso agradecimento pra você valeu por tá ajudando a manter o canal de pé, né cara exato mano, cara, sem palavras Gabriel, você é um, mano uma lenda entre as lendas, como eu já falei tu é quente demais, muito, muito obrigado fica seriamente especial a você mano, que você merece muito cara, obrigado por confiar tanto na gente por gostar tanto do canal, por tá sempre apoiando a gente é isso